Bom dia! Hoje é segunda-feira, 9 de outubro, e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalina Nini e vamos juntos até as 9 horas da manhã. A partir do dia 29 de novembro, a programação dos canais abertos de televisão na Baixada Santista será transmitida apenas pelo sinal digital, com imagem e som de cinema. E este é o assunto que abre a nossa semana. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe Elis Alquezar, mobilizadora da Seja Digital na Baixada Santista. Elis, seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito bom dia. Obrigada, bom dia a todos e todas. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje e essa manhã. O prazer é nosso de esclarecer todas as dúvidas e oferecer informação de qualidade para quem ainda não sabe o que é o sinal digital. E a partir de agora, você que está em casa ou que está saindo de casa com o seu smartphone em mãos, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13-988-77-9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Elis, o que é a Seja Digital? Bom, Natalinha, a Seja Digital é a organização responsável por apoiar a população nessa mudança de sinal. Então, desde 2014, a Seja Digital tem atuado no Brasil, em âmbito nacional, para apoiar a população nessa migração. Aqui na Baixada Santista, a nossa atuação começou em junho e vai até 29 de novembro, com o desligamento do sinal. Depois, a gente permanece mais um tempo aqui na Baixada Santista, mas ele existe justamente para esse apoio. Então, como a gente faz esse apoio de diversas maneiras, né? Com material de idade, informação, mobilização social, campanhas de comunicação. Essa é uma das maneiras que a gente consegue apoiar a população. Elis, você disse que vocês estão aqui desde junho. Quando vocês chegaram aqui na Baixada Santista, qual era a percepção do que é um sinal digital entre a população? As pessoas, elas ainda não têm muito claro, né? Qual é a diferença do sinal digital para o analógico. Mas assim que elas instalam o conversor, elas já conseguem descobrir, porque a mudança da qualidade da imagem, ela é muito nítida, né? Faz muita diferença. Então, mesmo as pessoas que hoje têm uma televisão de tubo, quando instalam o conversor, ela ali já descobre qual é a diferença do sinal analógico para o digital, porque é uma qualidade muito superior de imagem e de som. Então, as pessoas têm se acostumado nesse processo a entender qual é essa diferença. Você bem colocou. Muita gente, quando a gente fala de sinal digital, quando começou-se a se falar do assunto, muita gente pensava que ia ter que comprar uma televisão nova, né? Uma televisão e, geralmente, as televisões que hoje estão no mercado são mais tecnológicas e são mais caras. E nem todo mundo tem condição de trocar de televisão. Não é preciso trocar de televisão, né, Elis? Exatamente, Nathalie. A pessoa não precisa trocar de televisão. Essa é uma mensagem que a gente tem que deixar bem claro, né? O kit conversor, ele é capaz de transformar aquela televisão um pouquinho mais antiga em atual e com uma imagem muito superior. Então, as pessoas que têm uma televisão de tubo hoje não precisam se preocupar em trocá-la, mas sim adaptá-la, né? Através de uma antena digital e também de um aparelho conversor. Que a gente tem, inclusive, a imagem aqui no nosso estúdio. Nós temos o kit completo. A gente vai falar da distribuição gratuita ainda no programa, mas para que vocês entendam o que a Elis está falando, eu queria pedir para o Nasson. Nasson, foca aí para mim. E ela vai explicando o que é o kit. Esse é o kit, né, Elis? Isso. Esse é o kit que a Seja Digital está distribuindo para as pessoas que estão dentro de programas sociais. Ele é formado por uma antena. Que é? Uma antena digital externa. Isso é bem importante também, porque ela consegue captar o melhor sinal digital. Um aparelho conversor, que é esse aparelhinho pequeno. Vem também com controle remoto, que faz parte do modo que vai operá-lo. As duas pilhas e oito metros de cabo. Quer dizer, é muito cabo, né? Exato. A pessoa consegue sair com o kit completo para conseguir adaptar a sua televisão. Quando a gente fala em Brasil, a gente vive num país de dimensões continentais, né? E que tem suas características muito diferentes de uma região para outra. Como garantir que todo brasileiro siga assistindo televisão? Seja aqui na Baixada Santista, a partir do dia 29 de novembro, ou seja, respeitando o calendário de desligamento do analógico para o digital? A Seja Digital, ela tem um cronograma que ele não é único, né? A gente iniciou esse processo em Monte Verde, em Goiás, num projeto piloto. Depois foi para Brasília, São Paulo, agora em março de 2017. E agora aqui na Baixada Santista, também em outras regionais. Então, ao mesmo tempo que a gente está com essa ação aqui na Baixada Santista, todo o interior de São Paulo também está passando por isso. A região de Ribeirão Preto, Franca, Campinas e também em outros estados. Então, Rio de Janeiro também está com uma regional ativada para o desligamento do sinal. Agora os estados do sul também. Então, como a gente vai garantir, é fazendo um trabalho local e focado na população para apoiá-la. E a Seja Digital tem feito isso desde o início da sua atuação. Elis, as empresas, e quando eu falo empresas, emissoras de televisão, que serão as grandes retransmissoras do sinal digital, elas já estão, pelo trabalho que a Seja Digital está fazendo aqui na Baixada Santista, prontas e preparadas para distribuir esse sinal para toda a Baixada Santista? As emissoras têm se adaptado aos poucos, né? Para conseguir suprir essa demanda de transmitir o sinal digital. Aqui na Baixada, as grandes emissoras já estão preparadas para fazer essa transmissão. Então, será um processo. Eu acho que como todo o Brasil, como você bem lembrou, é um país de... Emissões continentais, né? Exatamente. Então, as emissoras têm até dia 29 de novembro, aqui na Baixada Santista, para estar totalmente preparada, porque a partir dessa data só será transmitido o sinal digital. Quem não tiver o conversor ou quem, por exemplo, quem tem uma TV de LCD ou plasma, ela já é digital ou não? Não, isso é algo também bem importante da gente colocar. Tem alguns televisores que foram fabricados antes de 2010, que mesmo ele sendo de tela fina, ele não tem um conversor embutido. Então, essa pessoa também precisa do aparelho conversor, né? Algumas que foram fabricadas mais recentemente já têm esse conversor dentro dela. Então, a pessoa não precisa se preocupar com o conversor, mas sim com a antena. Aqui na Baixada Santista, a gente tem informação que as antenas já são digitais. Então, muitas pessoas não têm o conversor ainda, mas já têm uma antena capaz de receber o sinal digital. Então, a indicação que a gente dá é que ela verifique se a televisão dela precisa ou não do conversor. E essa verificação é simples de se fazer. Exatamente. Se ela tem uma televisão de tubo, isso é certo. Ela precisa de um conversor. Se ela tem uma televisão de tela fina, daria para ela verificar no manual de instruções, mas por vezes as pessoas não têm isso guardado. Então, uma forma de verificar se ela já está recebendo o sinal digital é fazer a busca de canais. Então, essa é uma outra indicação que a gente deixa claro para as pessoas. Que por vezes as pessoas já têm uma televisão de tela fina, têm a TV na digital, mas ela não fez a busca de canais no menu de informação da televisão. Então, ali ela ainda não sintonizou o canal digital. Então, é importante que as pessoas também façam esse processo. Que é muito simples, né? É no menu da televisão e fazer a busca de canais para sintonizar quais são os canais que ela tem disponível. E a partir do dia 29 de novembro, fazendo essa busca, automaticamente as TVs que são digitais já vão sincronizar, por exemplo, todas as emissoras da Baixada Santista? Hoje mesmo elas já vão sintonizar, né? Isso é bem importante a gente ressaltar também, porque a pessoa não precisa esperar até dia 29 de novembro. Hoje, a gente já tem o sinal digital operando. Então, as pessoas hoje mesmo podem adaptar a televisão. E descobrem na hora. Descobrem se tem um acesso ao sinal digital com a busca de canal, dependendo da televisão que ela tem. Ou instala o seu kit, né? Para conseguir adaptar. E hoje ela já consegue assistir essa televisão digital. Então, é bem importante a gente destacar também que dia 29 de novembro é o desligamento do sinal analógico. O que significa que quem não tiver o conversor ou não tiver uma televisão que já seja digital, passa a não conseguir assistir o conteúdo das televisões abertas. É isso? Exatamente. Então, hoje, a pessoa, até quem está assistindo a gente agora, né? Pela manhã, tem dúvidas se está dentro de algum programa social. Às vezes participou, mas não faz mais parte. É verifica. Essa é a indicação que a gente deixa. Verifica se ela tem o direito. E daí a gente diz um pouquinho mais como ela faz para verificar, né? No próximo bloco, a gente vai entrar nesse aspecto do kit gratuito, até porque são muitos kits aqui na Baixada Santista e nem metade deles ainda foram distribuídos. Isso é extremamente importante porque é de graça e vai garantir que você continue tendo acesso às informações a partir do canal aberto. Elis, por que essa mudança foi necessária? Por que o Ministério resolveu transformar, desligar o analógico e transformar em digital? Nathalie, essa é uma mudança que não é só o Brasil que está passando. Está até um pouquinho atrasado, né? Atrasado não. A gente está seguindo uma tendência, porque 55 países, além do Brasil, eles estão nesse processo também e 68 países já passaram por ele. Então, alguns países europeus, mesmo da América do Norte, também já passaram por esse processo e agora o Brasil e mais 55 outros países estão nesse processo. E por que, né? Foi a pergunta que você me fez. Porque a gente precisa reorganizar essa faixa eletromagnética para conseguir operar melhor, né? Deixar passar melhor alguns sinais. Então, a gente fazendo essa mudança do sinal analógico para o digital, a gente reorganizando essa faixa, vai conseguir que o sinal de 4G, de internet móvel, funcione melhor e alcance lugares que ele não alcançava até então. Então, muito dessa reorganização é para a melhoria do sinal de televisão, né? Tendo em vista a melhoria da imagem e do som, mas também a melhoria do sinal de internet móvel. Esse, a banda do, a banda analógica que vai ser desligada, ela vai ser usada então para a melhoria do sinal de internet, do sinal 4G? Isso. Vai haver um reordenamento do espaço, né? Dessa faixa dos 700 MHz e parte desse sinal analógico que vai ser desligado vai passar a operar o sinal de 4G, de internet móvel. A gente pode dizer que vem de encontro com a tendência da tecnologia que é um caminho sem volta, né, Elisa? A gente não consegue viver num mundo tão tecnológico com o sinal atrasado. Exatamente. E essa faixa, ela chega em vários lugares, né? Então, até brinco que você vai para o interior do interior e lá funciona a TV aberta através do sinal analógico. Então, essa faixa permite que agora, né, nesse processo que a gente está passando, até 2023, que a internet de sinal do 4G chegue também a essas localidades. Até porque o 4G, a banda 4G, foi uma conquista muito importante para o Brasil, né? A gente está falando de velocidade de informação. E a gente está dizendo de acesso à informação. Sim, sim. Então, para além da televisão e dos canais abertos, que as pessoas têm o direito de prosseguirem assistindo, elas também têm direito à informação que é provinda desse sinal de internet. Elis, quando a gente pensa em diferença do analógico para o digital, a primeira coisa que a gente percebe, como você bem colocou, é, na hora que liga o conversor, você vê a diferença da qualidade da imagem. Fora essa diferença de qualidade de imagem e som, o que mais a TV digital oferece para quem tem, é, ou esse conversor já adaptado, ou o sinal dentro da própria televisão? É, como você bem colocou, a imagem é o que chama mais atenção, né? É impressionante mesmo. Quando você liga o conversor, parece que transforma a sua televisão antiga numa televisão super recente. Mas, para além disso, também tem algumas tecnologias que vêm somadas, né, a essa mudança. A possibilidade da pessoa verificar a programação é uma delas, né? Antes, você mudava ali de canal, no controle remoto, não sabia, não tinha nada sobre a informação da programação. Agora, você tem ali um guia da programação que você consegue acessar. Para além disso, isso também vai possibilitar que os canais, que as emissoras, tenham um número maior de programas operando simultaneamente. Né? Isso, como é um processo. Então, as emissoras estão se adaptando a isso e vão conseguir operar uma programação simultaneamente dentro de um mesmo canal. Olha que legal. Isso também vai possibilitar que as pessoas tenham uma... Opção de escolha. Exatamente. Opção de escolha, o que eu quero ou não assistir. Exatamente. O brasileiro, ele está preparado para essa mudança? Eu acho que sim, né? A gente já verifica que as pessoas já têm, muitas vezes, o sinal digital operando em suas casas ou mesmo no seu smartphone, né? Isso é algo que... O smartphone, aliás, ele chega muitas vezes antes, o sinal digital chega muitas vezes antes no smartphone do que na televisão, né? Exatamente. Hoje, a gente consegue assistir TV digital no próprio smartphone, né? Então, as pessoas já têm acesso à TV digital desta maneira. Agora, o nosso esforço é que elas tenham dentro de casa também, né? Nas suas televisões. Então, as pessoas, por vezes, têm dúvida de dizer se tem um sinal digital ou não dentro de casa. E esse é até um alerta que a gente faz para que as pessoas saibam distinguir. Sim. Hoje, se ela assiste um sinal que tem um ponto, né? Um número, ponto, outro número... Como, por exemplo, a Santa Cecília TV é 52.1 no digital. Exatamente. Então, é sinal que ela já tem, já recebe o sinal digital. Então, isso é uma... é um jeito da pessoa identificar, né? Se já está recebendo ou não o sinal digital. Então, as pessoas já acham que, como todo processo, as pessoas, aos poucos, vão entendendo. E, como eu disse, né? Quando elas vêm ali na frente dos olhos... Elas não trocam. Elas entendem muito bem a diferença dessa mudança que vai acontecer. Tem uma pergunta no ponto? Pode colocar, por favor? Ela está pronta? É o Marcos Pérez de Santos. Quem tem só celular 3G não vai mais funcionar? Não, não quer dizer isso. Esse é um avanço. Como a televisão, né? Esse processo de avanço tecnológico está mudando, os telefones também irão mudar, né? Os celulares. Mas não quer dizer que quem tem um celular que ainda não recebe o sinal 4G vai deixar de funcionar. Então, né? Pode ficar tranquilo quanto a isso. E abrimos o segundo bloco falando da doença que mais mata mulheres no Brasil. São 2 milhões de casos de câncer de mama por ano. O Outubro Rosa, que já foi tema aqui do Bom Dia Baixada, é um movimento que acontece em todo o mundo para conscientizar sobre a importância da prevenção. Em Santos, o Instituto Neomama realiza há quase 20 anos um trabalho que ajuda mulheres a enfrentar e vencer a doença. O Neomama funciona nesta casa no Canal 6, na ponta da praia. Aqui, a cor rosa é encontrada em cada detalhe, cada objeto. De uma maneira acolhedora, o Instituto ajuda quem passa ou já passou pelo processo doloroso de descoberta e tratamento do câncer de mama. Uma das atividades desenvolvidas é o Projeto Permita-se. Uma vez por semana, alunas do curso de Psicologia fazem uma roda de conversa com essas mulheres. O nosso projeto é trazer isso, a questão do autoconhecimento, autoestima, perceber que a vida vale muito a pena. O grupo é de grande importância porque a gente está convivendo com pessoas que falam a mesma linguagem, está falando a mesma experiência, a gente se identifica e vê que realmente é a mesma dor que a outra sente. Então, essa vivência, essa troca de ideias, a gente relaxa mais, fica mais tranquila. O Instituto Neomama também conta com um banco de perucas, a maioria de cabelo natural. Tem de todos os tamanhos, cortes e cores. Um acessório que fez por quase dois anos parte da vida de Udete, que passou por 22 quimioterapias. A gente tira aquela cara de doente, porque a gente fica sem a sobrancelha também. Então, a peruca, ela ajuda a moldar o rosto e você se sente bem, se sente melhor. Além de perucas emprestadas, elas também contam com um banco de próteses mamárias externas e sutiãs adaptados. Essas próteses externas, elas ajudam a dar aquilo, a confiança social às vezes que você precisa. Para você se apresentar uma roupa mais adequada, que não fique de tamanho torto no corpo, porque isso faz diferença para a gente. Depois da cura, o câncer de mama se torna uma vitória. A maioria vira voluntária, como é o caso da Soraide. Junto com outras voluntárias, auxilia na organização do brechó da entidade, que acontece uma vez por mês e ajuda na renda do Instituto. Você precisa saber que você está contribuindo, né? Por uma causa nobre dessa. É muito bom, muito bom mesmo. Eu gosto. Para estas guerreiras, a dor também pode ser superada com um sorriso no rosto. E essa união é o significado de uma segunda família. É aqui que a gente busca as forças. Se a gente estiver fora daqui, a gente não consegue tudo aquilo que a gente consegue junto. Junto nós somos mais fortes, muito mais. E hoje, como é conseguir ter vencido uma doença dessa duas vezes? A vitória e a gratidão, né? A vitória por ter conseguido estar aqui e a gratidão porque Deus deu mais uma oportunidade, como disse, minha segunda chance. Eu digo sempre, como uma sobrevivente do câncer, que câncer não é e não precisa ser sentença de morte. O Neomama faz um trabalho belíssimo com todas as mulheres que estão passando por este processo delicado. Mas o que de melhor você, mulher, pode fazer por você é se prevenir. É fazer os teus exames, é procurar o teu médico com a frequência devida. Porque o câncer de mama, ele ainda é um dos que mais mata no Brasil. No entanto, se detectado no seu começo, se detectado no início, ele tem cura, como nós já tratamos aqui no Bom Dia Baixada. E voltamos com a nossa convidada, participa hoje do Bom Dia Baixada, desta segunda-feira, Elisa Alquezar, mobilizadora da Seja Digital na Baixada Santista. Quando a gente fala de TV digital, Elisa, a gente pode pensar também, quando você disse que as emissoras vão ter a possibilidade de oferecer um conteúdo mais interligado, que quem está do outro lado com o controle na mão terá mais mobilidade? Também, né? Essa questão da mobilidade, como eu trouxe no bloco anterior, é que as pessoas conseguem ver a televisão digital hoje a partir do seu smartphone, do seu tablet. Então, essa questão da mobilidade, ela está totalmente associada a essa mudança do sinal, né? Porque se a gente operasse ainda no sinal analógico, isso não seria possível. Então, as pessoas têm hoje o acesso à televisão, ao conteúdo da televisão, pelo tablet, pelo smartphone, e isso permite uma maior mobilidade que ela chegue até as informações. Quando a gente vê, por exemplo, os carros, os veículos que hoje saem das concessionárias e eles saem com aqueles kits multimídias, eles já estão interligados à era digital, né? É incrível como a tecnologia chegou. Quando a gente fala de mobilidade, não é só o smartphone, nos carros também essa tecnologia já está sendo aplicada. Sim, hoje em dia sim, né? No carro, às vezes a gente pega um táxi, ou mesmo os carros que, como você disse, saem da concessionária, ele já tem ali uma tela que diz de várias coisas que podem ser importantes para a pessoa saber durante o seu dia. Então, sim, né? Está totalmente interligado. A gente estava falando aqui no intervalo que a tua formação é de psicóloga, né? E que deve estar sendo, eu perguntei para você, deve estar sendo uma experiência incrível ser mobilizadora de um projeto como esse. Porque, assim, apesar de ser uma associação, é um grande projeto, né? É um projeto de você garantir que a população siga tendo direito à informação. Exatamente. Está sendo incrível, né? Eu acho que para toda a equipe que está participando. E é um redescobrir do seu território. Então, a gente está descobrindo várias santos dentro de uma santos. Vários municípios dentro da Baixada Santista são nove. São nove. De Bertioga, Peruíbe, e tem realidades muito distintas. Então, quando a gente pensa a Baixada Santista, e às vezes imagina que é só Santos, né? Que é o centro aqui, quando a gente vai para Peruíbe ou para Bertioga e conhece outros ritmos, né? A gente se dá conta da diversidade que a gente tem aqui na nossa região. E de como é importante uma organização como a seja digital, né? Exato. Nosso papel aqui é mobilizar as pessoas para que elas saibam que têm esse direito. O direito à informação, ele tem que ser garantido. E uma das vias que as pessoas têm essas informações é a televisão. Então, os canais abertos e esse sinal chegando para toda a população é o compromisso que a seja digital tem aqui na Baixada Santista e em todo o Brasil. Aqui na Baixada Santista, você disse rapidamente que vocês permanecem por mais algum tempo, né? Aqui na Baixada, o sinal vai ser desligado no dia 29 de novembro. Até quando equipes da seja digital ficam à disposição da população aqui na Baixada? O nosso trabalho, ele tem sido intenso para que ninguém deixe para a última hora, né? Mas como a gente sabe que esse processo, ele demanda de muitas pessoas e envolve toda a população, não tem ninguém que não esteja envolvido nesse processo. Todos que têm uma televisão dentro de casa têm o compromisso de se adaptar, né? Então, está envolvido nesse processo que a gente está à frente. Então, a gente fica mais 45 dias na praça para apoiar aqueles que ainda não conseguiram se adaptar. Aqui são quantos mobilizadores? A gente tem uma equipe formada de cinco pessoas aqui no escritório da Regional de Santos, né? Três mobilizadoras que têm responsabilidade cada uma por três municípios. Então, a gente se dividiu nesses nove municípios da Baixada Santista e faz três semanas que a gente começou com um processo de mobilização comunitária. Então, hoje a gente tem 35 mobilizadores comunitários espalhados pelos nove municípios, pelos bairros prioritários da Seja Digital, para levar essa informação. Como que é feita a seleção desses mobilizadores comunitários? São pessoas do próprio bairro, da própria região? Como é que é feito? Exatamente. A gente priorizou que as pessoas que fossem trabalhar nesse processo com a gente fossem dos bairros prioritários. Então, justamente para que a pessoa consiga levar essa mensagem numa linguagem comunitária e que as pessoas consigam, pela proximidade e pelo vínculo que tem com o território, levar essa informação à frente e as pessoas entenderem a importância que tem essa mensagem e essa mudança que tem que ser feita. E como tem sido a receptividade do público por essas equipes de mobilização comunitária? Como é que os moradores da região recebem? Recebem muito bem, principalmente porque já conhecem essas pessoas do dia a dia dos bairros. Então, a gente buscou que fossem pessoas que já tivessem algum trabalho social, que já tivessem envolvido em algum processo ali no bairro ou mesmo na cidade em que atuam. Então, eles recebem muito bem. E se dizendo de um direito, né, Nathalie, um direito a um kit gratuito, as pessoas só tendem a abrir as portas e a receberem essa mensagem e essa informação. Até porque alguma coisa de graça é tão difícil nesse país, né? E quando a gente está falando de um kit que no mercado custa mais ou menos entre 70 e 80 reais, não é? O kit completo gira em torno de 150 reais. 150 reais. Só o conversor é entre 70 e 80, né? E 80, 100 reais, depende muito do lugar. E quanto mais próximo tiver a migração do sinal, certamente o mercado vai inflacionar esse preço. Então, as pessoas que têm direito, e nós vamos começar a falar agora justamente sobre essa parcela da população, não podem deixar para a última hora. O mau hábito do brasileiro não pode ser uma regra neste momento. Elis, quantas pessoas têm direito ao kit gratuito? Enquanto você fala, eu vou pedir, o Nasson já posicionou, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam que não é só um conversor que você tem direito. É um kit gratuito também. Exatamente. Aqui na Baixada, cerca de 140 mil pessoas têm direito a receber esse kit. E é importante a gente ressaltar que esse é um direito, né? Não é uma doação. Então, as pessoas têm o direito e devem exercê-lo retirando esse kit. E um ponto que eu queria pegar também da sua fala, Nathalie, é essa questão do comércio, né? Sim. Porque a Seja Digital, para além da ação de mobilização comunitária, tem também ações com o varejo. Então, a gente tem processo junto aos comerciantes locais, para que as pessoas não aumentem, não inflacionem o preço desse kit. Ótimo. Ótimo. Justamente entendendo que ninguém pode ficar para trás. Então, as pessoas que não estão dentro de um programa social e que terão que adquirir o seu kit, que tenham um preço acessível e justo, como tem sido feito até então. Porque senão de nada adianta oferecer kits gratuitos se na iniciativa privada o preço for alto. Exatamente. A Seja Digital já iniciou esse processo, né? De contato com os comerciantes locais e outros comerciantes um pouco maiores também, para que eles saibam inicialmente desse processo. Então, que tenham um estoque de kits, né? De conversor e de antena e que permaneçam com um preço justo dentro do mercado. E a receptividade por parte desses lojistas, desses comerciantes, eles têm essa consciência de que é importante manter um preço acessível? Tem e sabem que a demanda vai aumentar. Sem dúvida. Então, eles também, estando preparados para atendê-la e com essas ações da Seja Digital, têm consciência de que precisam vender e vão vender para pessoas que ainda não têm uma televisão recente. Então, essa consciência tem sido um processo que a Seja Digital tem se debruçado também para garantir acesso para a população. Dos 140 mil kits que estão à disposição na Baixada Santista, quantos já foram retirados? Cerca de 50 mil pessoas já agendaram a retirada do seu kit. Que é agendada, né? Simplesmente chegar lá na sede regional e falar, eu quero meu kit. Não, isso é super importante. A pessoa tem que ter um movimento antes, né? Para conseguir retirar. Então, tem três vias, né? Que a gente coloca de acesso para fazer esse agendamento. A primeira via é o site da Seja Digital, que é www.sejadigital.com.br barra kit. Então, se a pessoa tem dúvida se ela tem direito ou não, a indicação que a gente dá é que ela verifique, né? Com o seu NIS ou com o seu CPF. O NIS também, retomando um pouquinho, ele é um número de identificação social. De inscrição, né? Social. Isso. É como o nosso RG, no Sistema da Assistência Social. Então, a pessoa com este número consegue verificar se tem o direito. Pelo site. Pelo telefone 147, é a segunda via de atendimento, que a gente deixa como indicação. Que é a forma que as pessoas mais têm, né? Entrado em contato com a Seja Digital, pelo telefone. Então, o número 147 funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não para. Atendendo a população. Então, ali pelo telefone, as pessoas, não só com o NIS, mas com o nome, data de nascimento, conseguem verificar se tem o direito a receber esse kit. E a terceira forma, que é para as pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade, seja em acessar a internet ou de ligação, a gente tem um promotor da Seja Digital em cada CRAS, aqui na Baixada Santista. Então, nos nove municípios, neste equipamento da Assistência Social, que é o Centro de Referência da Assistência Social, tem um promotor da Seja Digital para prestar esse atendimento. Esse esclarecimento. E ele fica de segunda a sexta, no horário de funcionamento do CRAS. Exatamente. Uma pessoa, por exemplo, que tem todos, se enquadra nos critérios para ter esse kit gratuito, mas não foi selecionado. O que ela deve fazer? Essa questão da seleção, ela foi feita de que forma? Também para entender, né? Não foi uma seleção. A gente recebeu do Ministério do Desenvolvimento Social todos os dados dos municípios para entender quem são as pessoas que estão dentro da base de dados dos municípios, dentro da Assistência Social. Então, essas pessoas que estão dentro de um programa social do governo federal hoje, estão dentro dessa base de dados. Aqueles que não estão, a nossa indicação é que procure o CRAS. Também que ali o promotor da Seja Digital vai conseguir encontrar alguma solução para este caso. E chegamos ao último bloco do nosso programa, dando destaque para o futebol. Neste fim de semana, a Santa Cecília TV transmitiu ao vivo o jogo das Sereias da Vila, que depois de começarem vencendo, viram o Rio Preto virar o placar e levar o título de campeão paulista feminino. Já o Santos B conquistou a sua primeira vitória na segunda fase da Copa Paulista. O time B do Peixe bateu o Mirassol por 3 a 2. A partida também foi transmitida com exclusividade aqui pela Santa Cecília TV. A vitória manteve a equipe Santista na briga pela classificação ao mata-mata do torneio. Apesar de permanecerem na terceira posição no Grupo 6, os alvinegros chegaram aos 5 pontos e estão a apenas 2 do São Caetano, vice-líder da chave. O Santos B volta a campo na próxima quarta-feira contra o Desportivo Brasil, líder do Grupo 6 com 9 pontos. A partida está marcada para as 4 horas da tarde. Todos os detalhes destes dois jogos vocês vão poder conferir no Caderno Regional, que também vai trazer uma reportagem especial sobre a primeira edição da Copa Sócio Rei, que também rolou este fim de semana. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. Foi um fim de semana de muito trabalho, um trabalho realizado com excelência por todas as equipes de reportagem, da técnica, toda uma equipe que ficou voltada para transmitir para você um conteúdo de qualidade e deu super certo. E voltamos com a nossa convidada. Hoje o programa recebe Elis Alquezar, mobilizadora do Seja Digital na Baixada Santista. Elis, quando a gente fala de mobilidade da TV digital, a gente também imediatamente pensa na interatividade, porque a mobilidade está diretamente ligada a essa outra questão. É também, a TV digital é também muito mais interativa, né? É, esse como um processo de migração é um processo que também irá acontecer nos próximos anos, né? Então, hoje algumas emissoras ainda não estão se adaptando para essa interatividade. Mas sim, é algo que vai permitir que as pessoas interajam muito mais com o conteúdo que decidem assistir. E aí a gente vai ter certamente uma forma de fazer televisão muito mais democrática, né? Porque a gente vai ouvir aquilo que quem de fato nos assiste quer ver na tela, né? Exatamente, vai ser um canal de comunicação de fato, né? Com o que está acontecendo e sendo propagado pelas emissoras. Tem uma pergunta na tela, pode pôr para mim, por favor? É o Luiz Medeiros de São Vicente. Com o sinal digital acabou o problema de ter local prejudicado por sombras? Hoje as emissoras têm o compromisso, né? De retirar todo o foco de sombra que tem na transmissão dos seus canais. Com a TV digital, as pessoas até em algumas localidades que não conseguiam ter acesso aos canais abertos, então tinham que tomar mão de um programa fechado, né? De pagar uma mensalidade para conseguir assistir mesmo os canais abertos. Então hoje, com o kit digital, ela vai conseguir captar o sinal digital e assistir toda a programação aberta sem precisar pagar. Esses kits, eles podem ser retirados onde? Quais são os pontos de entrega que existem aqui na Baixada Santista? Então, como eu coloquei no bloco anterior, né? Qual é o procedimento para a pessoa conseguir retirar o seu kit? Primeiro, ela tem que saber se tem o direito. Então, verifica pelo site da SejaDigital, barra kit, www.sejadigital.com.br, barra kit, ou pelo telefone 147. Ela tendo o direito, ela vai escolher um dia e um horário para retirar o seu kit. Isso é bem importante também. Ela escolhe um dia da semana, que fica mais fácil para ela conseguir se deslocar, e um horário, não precisa chegar muito cedo, todas as pessoas são atendidas nesse horário marcado, e ela vai até um ponto de retirada. Aqui na Baixada Santista, a gente está trabalhando em parceria com as agências de correio, mas também existem municípios, por exemplo, Itanhaém, que agora no dia, no próximo dia 11, vai ter um novo ponto de retirada, que daí é uma ação específica da SejaDigital. Mas a pessoa ali, no momento de fazer o agendamento, escolhe o lugar que fica mais próximo da casa dela. E essa escolha é feita pelo site também? Pela pessoa. Pela pessoa, mas quando ela entra em contato e ela descobre que ela tem direito, e ela vai fazer o agendamento, essa relação de locais está disponível por telefone e pela internet também? Isso. O atendente oferece as possibilidades que tem mais próximo da casa dessa pessoa, mas no site também, aparece em toda a listagem de pontos que ela pode retirar o kit e ela opta por aquele que for de melhor acesso para ela ir retirar. Além desse kit completo, quem tem direito, quem está cadastrado, quem faz parte deste universo de 140 mil pessoas, quando instala a TV digital, pode concorrer a prêmios, é isso? É, a fim de incentivar com que as pessoas instalem o seu kit, porque isso é super importante, né? Por vezes a pessoa agenda, retira o kit, mas não instala. Então, hoje, tendo acesso ao sinal digital, a pessoa já consegue hoje assistir uma televisão com melhor qualidade. Então, ela quando faz a instalação do kit, seguindo todas as indicações que vêm ali no manual de instalação, ela gera um código, né? Ela instala, faz todo o processo e ao apertar a tecla ginga desse kit que é distribuído pela Seja Digital, gera um código que ela registrando consegue concorrer a prêmios, né? Um dos prêmios é que quinzenalmente é um sorteio de dois mil reais para a região. Então, aqui na Baixa da Santista, pessoas já receberam o prêmio. Do ponto de vista de instalação, é fácil instalar o kit? É muito fácil, Nathalie. É muito fácil, mas a gente tem que trazer algumas ressalvas, né? Porque algumas pessoas não têm tanta proximidade com essa questão da instalação. Mas é muito simples, né? Ela colocando a antena, ligando o cabo, é um processo muito, muito simples mesmo, que pode ser feito pela pessoa ali na própria casa. Mas a indicação que a gente deixa, se ela tem algum tipo de dificuldade, que ela procure um antenista, né? Algum vizinho, alguém que trabalhe com isso, para conseguir fazer essa instalação. No Brasil todo, são quantas pessoas que podem receber esse kit? Hoje, a gente já distribuiu cerca de 50 milhões de kits. Nossa! Então, já foram muitas pessoas beneficiadas por esse direito que tem de receber esse kit gratuito. Bom, a TV migra, dia 29 de novembro. Vocês ficam aqui até janeiro. Quem perder esse prazo? O que deve fazer? A gente espera, todos os esforços estão acontecendo, para que no dia 29 de novembro, todos estejam preparados. De 140 mil kits. Caso a pessoa não consiga se adaptar antes, a gente fica mais esse tempinho. Mas o esforço mesmo é que ninguém passe por esse processo de maneira traumática. Todo o esforço de mobilização comunitária, de comunicação na imprensa também, é que as pessoas se adaptem antes do dia 29. Então, essa é a nossa expectativa. Elis, quando a gente pensa em informação, e eu digo aqui sempre que a informação é a maior ferramenta, a gente vive hoje um processo no nosso país de transformação, né? Nós teremos eleições ano que vem, e uma eleição com uma característica muito particular, em virtude de tudo que a gente está vivendo. Quando a gente fala que a informação é a principal ferramenta, você concorda nos dias de hoje? Ter informação é o grande diferencial? Eu acho que a pessoa só consegue se posicionar à medida que ela sabe das coisas que estão acontecendo. Então, a televisão é uma forma de saber, é uma das ferramentas, como existem outras. Nesse processo até, com a melhoria do sinal do 4G, as pessoas vão conseguir diversas formas de se informar para daí se posicionar no mundo, né? Então, a televisão é uma forma, os jornais, a própria internet. Então, esse processo continua garantindo que as pessoas tenham a informação via televisão, mas também vai melhorar esse acesso a outras formas de informação via o sinal de 4G. Existia também a possibilidade desse sinal analógico ser usado por bandas de rádio, né? Migração de AM, né? Ampliação da frequência da AM. Isso vai acontecer ou vai ser destinado para a ampliação do 4G? É, esse processo de remanejamento da faixa dos 700 MHz, ele tem como intuito remanejar os canais da televisão aberta, né? Para a faixa digital, para conseguir operar com uma melhor qualidade o sinal de internet móvel. Então, esse processo está acontecendo com este fim. E se a gente pensa que 4G... Hoje, a gente tem uma grande dificuldade. A maior parte das operadoras de telefonia, de celular, operam com 4G. No entanto, quando a gente vai para algumas regiões, aqui mesmo dentro de Santos, quando a gente se desloca, você vê lá no aparelhinho que o 4G caiu para 3G. Com essa migração e com essa ampliação, a ideia é que isso deixe de acontecer. Isso mesmo, Nathalie, é um processo. Como outros países já passaram, o Brasil está passando por um remanejamento. Então, é um processo que a gente tem aí alguns anos para conseguir garantir que o 4G consiga passar com uma melhor qualidade dentro dessa faixa que está sendo remanejada. A gente tem pouco mais de 6 minutos e eu queria deixar esse espaço aberto aqui para você fazer um apelo para as pessoas que têm o direito, como a gente está dizendo, é um direito, é gratuito. Procure o Seja Digital para buscar esse kit, para agendar o kit. Exatamente. Então, hoje, quem está assistindo aqui, hoje o jornal da TV Santa Cecília. tem dúvidas se tem o direito ou não, por vezes já participou de um programa social e não sabe o número do NIS, verifica. Tem que ter participado de um programa social. Isso, ela tem que estar dentro de um programa social. Mas, por vezes, as pessoas associam muito o programa social com programas de transferência de renda. Então, são mais de 20 programas. É o Bolsa Família, é um deles, Minha Casa Minha Vida, Pronatec, Tarifa Social de Energia Elétrica. São mais de 20 programas. Se a pessoa tem dúvidas, se ela está dentro desse grupo, carteira do idoso também é super importante. Tem idosos que participam de centros de convivência. E aqui a gente tem muito idoso na Baixada Santista, né? Sim, sim. Então, verifica se tem esse direito. Liga para o número 147. Agora mesmo a pessoa já consegue ligar, verificar e tendo direito a agenda. Retira e instale o seu kit. Então, essa é a informação que precisa chegar até as pessoas. Tem direito? Não sabe? Tem dúvidas? Liga. É uma ligação muito rápida. E é gratuita também, né? Gratuita também. Pode ligar de celular, telefone fixo, orelhão, de qualquer meio de comunicação e verificar se tem esse direito. Tendo direito, agenda o mais rápido possível, né? Para conseguir retirar e instalar o seu kit. Isso é o que a gente deixa como indicação para a população. A partir do dia 29 de novembro, quem não tiver o sinal digital na sua casa, não assiste televisão, né? Não assiste. A gente não quer que essa mensagem chegue de maneira traumática, né? Mas é isso. As pessoas têm que se adaptar antes do dia 29 de novembro. Até porque esse é um processo que já vem acontecendo há algum tempo, né? Não é... A gente não ouve falar do sinal digital desde junho apenas. Esse é um processo que já faz parte da nossa vida, especialmente quando a gente vem acompanhando a evolução da tecnologia, via celular mesmo, né? Uhum. Então, as pessoas até já assistiram, né? Como a gente está muito próximo de São Paulo, por exemplo, em março deste ano, foi desligado o sinal analógico em São Paulo. Então, imagina a proporção que é a cidade e as cidades em torno de São Paulo e a gente conseguiu operar essa transição do sinal. Que legal. Então, aqui na Baixada Santista também, algumas pessoas já têm essa referência de ter desligado em São Paulo. Mas é importante agora destacar que vai ser aqui. Vai ser aqui. Que isso também vai acontecer no dia 29 de novembro. Então, verifica se tem o direito, se tem o direito à agenda, retire o seu kit e instale. Isso é muito importante para que no dia 29 de novembro ninguém ligue a televisão e veja lá tudo preto. Em preto, em black. Repete para mim, por favor, o kit, o site e o telefone. O site da Seja Digital é www.sejadigital.com.br barra kit. Ali a pessoa consegue verificar se tem esse direito pelo NIS, número de identificação social, ou pelo CPF. E o outro meio é o telefone 147. Ligando de qualquer telefone ela consegue o acesso. Que funciona. Vamos deixar bem registrado. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não tem desculpa para dizer que não tem canal para buscar o que é teu de direito. Exatamente. E outras pessoas que também não estão dentro de programas sociais também devem se adaptar. Então, busca o comércio mais próximo, busca um comerciante de referência que trabalha na área, né? Para conseguir comprar o seu conversor e a sua antena e também adaptar a sua televisão. Elisa, eu quero te agradecer muito a tua disponibilidade em estar conosco aqui nessa manhã. Porque eu acredito mesmo que é só assim que as pessoas vão entender como é esse processo, perceber que é um processo muito simples e extremamente necessário para que a gente continue democratizando a informação de maneira correta. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês por terem nos recebido. É muito importante que a gente consiga fazer com que as informações cheguem às pessoas. E estar aqui hoje é uma forma de a gente conseguir efetivar isso. Muito obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Amanhã, vocês ficam na companhia de Rogério Conde. Eu volto na quarta-feira às 8 horas da manhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho